Eu moro aqui na Avenida Boa Esperança há mais de 30 anos e agora o feminino filho quer me tirar daqui. Eu não quero sair, eu não vou sair. Eu sou idosa, tenho mais de 70 anos e eu não quero sair daqui. Eu não vou sair de jeito nenhum.